E aí seus alenichas, beleza? Wilson aqui, seu bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte, mano Salvei o Boni, como vocês puderam ver no vídeo passado Pra quem não viu, clica aí do lado esquerdo, tá? Tá aparecendo aí no card E rapaziada, voltamos aqui, eu e o Boni sozinho Estamos continuando a procura do gringo, tá ligado? A gente ainda não conseguiu encontrar ele, rapaziada E a nossa última esperança que seja deixando a câmera aí a noite inteira, tá ligado? Então rapaziada, deixa o like e se inscreve no nosso canal Quem não for inscrito, tá ligado? Vamos tentar chegar a meta de 100 mil inscritos Conto com a ajuda de todos vocês Se inscreve no canal do Boni e do gringo Bora ajudar eles a chegar a 20 mil inscritos, tranquilo? Então mano, ó Boni, você viu o que que deu com você, né? Foi complicado a situação Tive que subir lá em cima da caixa d'água Tentar resgatar você A gente conseguiu aí E mano, foi complicado, velho Não foi fácil não Não sei como você não morreu, tá ligado? Verdade Eu te agradeço aí, cara Então, devido a isso Vocês estão todos reclamando aí Falando que eu sou um traidor novamente, meu Já falei pra vocês Confiem em mim que tudo vai dar certo, cara Eu me precipitei Fiquei nervoso e acabei voltando Foi intenso Agradece aí É nós que tá sobre nós Então, rapaziada, ó Se você não for inscrito, mais uma vez falando Deixa aquele like Se inscreve no nosso canal Pra fortalecer, beleza? E mano, vamos nessa Se você quiser se tornar membro É 1,99, tranquilo? Compra aí que depois vai estar subindo os valores Beleza? Então, é nóis Vamos pro vídeo Fiquem com o vídeo É nóis Tamo junto E fui Bora, então Ô, nós precisamos ir atrás do gringo, velho Nós vai tá largando essas câmeras aí Por quê? Tô bem debilitado, mano Porque é o seguinte, meu Você já viu o que você passou, né? Eu te encontrei lá Foi por pouco, tá? Que a Zazel ia te engolir vivo, meu Eu não tava nem respirando mais, velho Então Pra você ver o nível da situação Você ficou dois dias Agora o gringo Já é o terceiro dia, já, mano Nós precisamos fazer alguma coisa, tá ligado? Porque senão complica pro nosso lado, mano Você viu que vindo ali Você reparou Que tinha polícia ali, cara? Eu vi Será que é o... Camburão da polícia parado ali, você viu? Foi, acho que a mulher lá que desapareceu, hein? Não aconteceu isso, hein, cara? Certeza, mano Sem via de dúvidas Hoje nós vamos pegar, rapaziada Nós estamos vindo aqui Nós vamos deixar a câmera 24 horas aqui na... Por quê? Explica pro pessoal Mano, eu tô assustado, cara Porque nós não estamos tendo êxito Não estamos descobrindo a forma certa de achar De colocar e juntar as duas ferraduras Pra abrir o livro, cara Não sei o que que tá faltando Entendeu? E vocês desconfiando de mim, cara O gringo foi fazer essa loucura aí Olha no que que deu Você viu, né? Que ele teimou com nós, né? Mano Ele já ficou Eu voltei naquele mesmo dia pra tentar resolver Vamos fazer igual o seguinte O dia que eu vim, eu vim sozinho Eu peguei e entrei por trás primeiro E depois dei uma volta lá Você que sabe, velho O que você fala? Porque a igreja, mano Nós pode entrar ali e dar de cara Com alguém que tá acendendo essas velas aí Que a gente não descobriu ainda Então nessa câmera aí A gente pode tá Tá ligado? Então que é melhor, né? Crime estranho, mano Tá Hoje não tem lua, mano Tá pesado hoje aqui, hein? O dia mais complicado de todos Tá sendo esse Olha o arrepio, mano Tá sentindo? Logo dia de cara Olha que estranho, mano Olha Caindo bagulho ali Eu falei, mano Se você não quisesse vir, mano Eu ia vir sozinho aqui atrás do gringo Mas daí eu falei o seguinte Se eu já vim sozinho correndo risco pra te encontrar Você imagina eu vim sozinho pra correr o risco Encontrar o gringo Olha o que que é isso aqui, meu Olha que loucura, mano Eu subi em cima da caixa Eu já ia lá Olha que doideira Rapaz do céu, olha Eu não me dou por vencer Meu Deus do céu Olha essas pedras aqui cortam, hein, bicho Olha Não é carbureto não, mano Olha isso Que afiada, meu Perigoso, hein Pô Sabe o que que eu tô achando, cara? Eu não me dei por vencido não Vou entrar dentro daquela Eu vou entrar dentro daquela Daquela caixa novamente Será que é bom? O que que a gente faz? Então, mano Tô sem ideia, cara Aonde a gente vai largar essas câmeras aqui Pra nós ter uma noção? Eu acho que é melhor deixar dentro da igreja, cara Dentro da igreja? É É o mais correto Ó, vamos fazer o seguinte Vamos largar Bom, celular não, né? Eu trouxe mais câmera lá Só se eu pego A gente deixa a GoPro filmando aqui E eu pego as outras câmeras também É, vamos deixar duas aqui Porque quanto mais câmera a gente deixar indo espalhado aqui Melhor Porque aqui na igreja pode não aparecer mais lá no Duas aqui Duas aqui na igreja e duas na capela Pode ser Pode ser Lá no cemitério não é bom Sabe por quê, cara? Porque lá é muito fogo De repente explode as câmeras Nossa, pior, mãe Então é melhor E hoje a gente vai estar tirando essa dúvida aí, rapaziada A gente vai largar as câmeras aqui Só que é o seguinte O que que é isso aí? Hein? Só que é o seguinte Nossa, que fedor, mano Hum, que cheiro de enxofre Sentiu? Senti Cheiro horrível, mano Hein, rapaziada? Nós viemos aqui pra deixar essa câmera aí Porque nós vamos ver se nós temos resposta do gringo, né? Olha que dor de cabeça, mano Hoje tá sendo o pior dia de todos, cara Parece que tá duas vezes mais pesado do que os outros dias Eu não sei se é por causa que você foi já Ela te pegou? Chegou a te pegar? Não, não chegou perto que eu consegui ir Me pichar dentro da caixa Bem na hora que ela pegou Você se escondeu lá dentro da caixa? Eu não sei Na verdade, a minha intenção era entrar na caixa Hã? Pra entrar dentro da caixa? Sei Pra achar alguma chave Ou se existe alguma outra coisa lá dentro, entendeu? Uma mão Cara, tá quente aqui dentro, hein? Olha que quente aqui dentro Hoje tá quente aqui Olha, vai largar Vamos largar uma de cada lado E as outras nós colocamos lá dentro do cemitério, não, né? Aqui? Ó, enquanto você coloca, você vai ficar melhorado Eu cuido de você Fechou, rapaziada Agora Depois você impõe a arma e eu vou ser as coisas de mim Beleza Eu vou tá largando aqui, rapaziada A GoPro Eu não sei até quanto Ó, tem mais ou menos 5 horas de bateria Será que dá tempo? Ah, o cartão de memória tá de boa, mano Eu tô pensando em até largar duas Eu tô pensando em até largar duas, tá? Porque senão vai ficar muito escuro Duas lanternas Mas pra cá Do meio, né? Sério, ó, dos vídeos anterior Tá pegando certinho aí Pode ficar tranquilo Eu vou largar duas de antena, rapaziada O que que é? Rapaziada, vocês vão tá Rapaziada, vocês já estão me vendo aí Agora vamos posicionar a câmera do Bonnie E eu vou ficar aqui na contenção, meu Mas olha aqui essas câmeras aqui, rapaziada Até mais ou menos que horário? Às 4 horas da manhã que a gente retorna? Já a gente já mandou um ladinho lá pra polícia ali na hora que a gente viu, né? Perguntando o que que tava acontecendo Se aconteceu, eu vi algum horroroso aqui algum ano A gente... A polícia tá ali Até avisei um pra eles, cara Que nós vamos gravar aqui e tal Ó O que que aconteceu aí? O que que eu tô aviando aqui, cara? Tá de boa, hein? Tô Tá na porta? Mano, ó Tá tranquilo, cara Eu tô estranhando, viu? Tô com medo Sabe por quê? Uhum Já faz o quê? Uns 3, 4 minutos Rapaziada, é o seguinte, ó Ô mole, vamos lá pegar as outras câmeras Olha só, rapaziada Agora são exatamente 11 e 2 da manhã Ó, 11 e 2 da manhã 11 horas da noite Vamos largar até 4 horas mais ou menos, né? Vamos nessa, mole Aí, rapaziada Rapaziada Depois disso a gente só vai ver na edição Tá ligado? Sabe, rapaziada Começa, não, não tô mal Tô mal, tô mal Tô mal, tô mal Tô mal perto do celular Porque senão a gente não consegue ver nada Tá ligado? Tô mal Song Tô mal Tô mal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 rapaziada, colocar a GoPro na cabeça tio, já parou, vamos vazar, a bateria da lanterna já tá acabando já também ó, vambora véi, sem condição, olha só tá, a bateria já tá, meu deixei duas lanterna, se uma acabasse, uma já tá acabando rapaziada, o barulho tava vindo dali ó, cuidado, essas imagens aqui, tava difícil, cara, meu, cara do céu, aonde que quebrou aquela hora, meu, vai lá, ó, vai te tiro tio, vamos pegar o carro, vamos vazar, vamos ficar perdendo tempo não mano, pegava outra câmera mano, na outra, ó, verdade né, vamos lá, vamos lá, nossa deu o PT meu celular aqui mano, deu o PT? Deu, vixi Maria, depois tem um cortezinho aí hein rapaziada, no meu, na minha, na filmagem do Bonnie aí rapaziada, fica tranquilo meu, é que às vezes dá problema meu cara, vamos lá pegar outra câmera? Se você cortar mano, é melhor não sair correndo, pegar e sair correndo e pegar outra coisa.